Marcelo, Do Começo ao Fim é um livro que deixa a gente na dúvida se há um romance totalmente ficcional, se há uma autoficção. Enfim, você joga um pouco com esses elementos autobiográficos e, ao mesmo tempo, inventa, recria e, de certa maneira, ele ironiza, vamos dizer, a moda da autoficção, né? De fato, eu faço uma ironia, não só com a moda da autoficção, mas com toda aquela dúvida que todo leitor tem em relação ao escritor. Acho que a gente tem um voeirismo em relação à vida do escritor comparada com o que ele escreve e saber até que ponto é ele, não é ele, como ele chegou àquela história. E, durante toda a minha literatura, rolou essa confusão até comigo mesmo. Aí veio essa onda da não-ficção, da autoficção, né? E que faz essa mistura, e que eu adoro, acho fantástica essa mistura, que começou com o Karl Wolff e veio, no Brasil, entrou com tudo isso, né? E aí eu falei, ah, eu vou fazer um livro de... Não, eu vou fazer um livro que pode ter acontecido comigo, como pode não ter acontecido comigo, ou pode ter acontecido comigo através de outros personagens. Se escrevo o que acredito ser a verdade, foi o que me aconteceu, ou ao menos é a impressão que aquela pessoa ou aquele fato deixou. É real para mim, pode ser completamente irreal para outro, que presenciou o mesmo instante. Cada um vê e recorda a sua maneira, e o tempo modifica as versões. Eu acho que literatura é legal você provocar, né? Esses segredos que você guarda, e essa semente que você deixa. Dito isso, é uma história de amor. É uma história de amor. Pode ter acontecido comigo, como pode não ter acontecido comigo. Pode ser exatamente daquele jeito, como pode não ser exatamente daquele jeito. E são dois reencontros amorosos que ocorrem 20, 30 anos depois de terem terminado. São dois reencontros amorosos, de duas pessoas que se amaram e que agora estão completamente diferentes. E aí eu pensei nessa ideia, e aí eu investi nessa história, de como é um namoro, amor de 18, 19 anos, na década de 80, e como seria esse namoro e amor, hoje, com um homem totalmente em crise, com o papel da masculinidade, com a toxicidade do mundo paternalista, patriarcal, da qual a minha geração e a maioria dos homens fez parte.